Olá pessoal, meu nome é Isabela Lima, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês produtos que na minha opinião são os melhores custo-benefício para os cabelos que tem química, como no meu que tem selagem Então são os produtinhos que são bons e baratos Então pessoal, vamos começar a falar dos produtos O primeiro que eu vou falar pra vocês, que vocês já devem estar cansada de saber, é o óleo de rícino Ele além de estimular o crescimento do cabelo, ele deixa o seu cabelo mais sedoso, mais brilhoso Então é muito bacana você fazer uma humectação com ele Se o meu aqui já tá velhinho, eu confesso que eu não tenho usado com tanta frequência como eu deveria usar Mas ele é ótimo Um produto também maravilhoso é esse defrizante aqui Tinha o roxo com preto, aí eu não consegui encontrar mais Se eu comecei a usar esse aqui, esse cinza Ele é de óleo de argã para todos os tipos de cabelo Da linha Nazca Raven Ele é muito bom, ele tem queratina Então antes de você escovar seu cabelo, você pranchar É muito bacana você passar um protetor térmico como ele E ele é sensacional Eu não lembro o preço dele, eu vou ver se eu encontro na internet e coloco aqui Mas ele é muito barato E ele vem 400 gramas Ele dura muito, gente, porque você não vai entupir seu cabelo de defrizante para poder fazer uma chapinha Você coloca uma quantidade pequena Então ele dura muito, é um ótimo custo-benefício no final Outro produto muito bacana é esse reparador de pontas aqui Tem esse condicionador, reparador de pontas Ele é da marca Tricofácil Tem silicone e queratina Tem 35ml Ele foi ou foi 5 ou foi 6 reais Mas vale muito a pena Porque ele dura muito, 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 muito mesmo Tem muito tempo já que eu tenho ele Porque você não precisa colocar um monte para o seu cabelo ficar bacana Basta você colocar um pouquinho Que já está ok Seu cabelo não fica encebado, não fica oleoso Seu cabelo fica com aquele aspecto brilhoso Como se estivesse bem hidratado Então ele é maravilhoso Tem que testar ele que vocês vão gostar Outro produto que eu gosto bastante Na verdade é uma linha Mas eu não tenho mais eles, né? Porque eu parei de usar É a linha da Elceve Olhos Extraordinários O shampoo, o condicionador e a máscara Eles são muito bons mesmo Se seu cabelo está precisando de uma hidratação bacana Está ressecado Eu aconselho muito usar eles E seu cabelo pode dar um pouquinho de caspa Então se você já tiver tendência a ter caspa Vai dar caspa Então vocês podem alternar o uso deles, né? Com um shampoo anti-caspa Vai ficar tudo ok Lembrando que tem que respeitar a raiz e tal Mas é uma linha maravilhosa Para quem tem cabelo ressecado Está precisando de um help Outra linha que eu comecei a usar tem pouco tempo Essa linha aqui, Toque De coco mais tutano Comprei o shampoo, o condicionador e a máscara de hidratação Eu sempre gosto de comprar a linha completa, né? Quando eu estou usando É muito importante hidratar o cabelo Principalmente aqueles que tem química Eu não vou lhe dizer que Ah, meu Deus, essa marca é sensacional Seu cabelo vai ficar maravilhoso deslumbrando, hidratado Não, não vai É uma marca bem inferior, né? A que eu já comentei com vocês A da Elceve Mas é um quebra galho Se você não tem condições de comprar a da Elceve Você pode comprar essa daqui Claro que se o cabelo não estiver muito danificado E dá para vocês usarem Mas se o seu cabelo estiver precisando de uma hidratação Se estiver baquete ressecado Não vai adiantar nada essa linha aqui Porque ele não dá aquela hidratação Que o cabelo ressecado precisa, entendeu? Gente, aquele vulto branco e preto foi minha gata, né? Eu acho que ela quer aparecer nos vídeos Eu acho que ela quer ser uma artista, né? Então, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Esses foram os produtos que eu já utilizei, né? O da Elceve eu não tenho mais Mas eu vou ver se eu coloco a foto para vocês verem É a minha opinião mais sincera do mundo Meu cabelo antigamente era curtinho Eu não me dava com nada Nada dava certo E quando eu encontrei esses produtos Foram, assim, um achado Eu gostei demais deles E uso até hoje Estou gravando aqui sem ganhar nada, gente É só para uma indicação mesmo, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você ainda não é inscrito E gosta desse tipo de conteúdo Inscreva-se e ative o sininho Que assim você será notificado Quando eu gravar novos vídeos Deixe seu like se você ainda não deixou E conta aqui nos comentários Se você já usa algum desses produtos Qual é o produto que você mais gosta Se seu cabelo tem química ou não Porque a gente sabe que o cabelo que tem uma química Precisa não cuidar da mais, né? Beijos e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!